Música Eu sou Fábio Malavazzi, presidente do Fama Group. Ano passado iniciamos um projeto de intercâmbio esportivo trazendo alguns jogadores de basquete para treinarem nos Estados Unidos através do projeto Basketball Tour. E foi um grande sucesso. Esse ano vamos trazer um grupo de natação. Esse grupo vai sair do Brasil no dia 16 de julho e retornará no dia 31. Durante a estadia de duas semanas, o grupo ficará hospedado no Hotel Wellesley Inn localizado na cidade de Denbury, no estado de Connecticut. Os treinamentos serão realizados no YMCA em Brookfield que estará inaugurando uma nova piscina em junho deste ano. Além dos treinamentos, os nadadores brasileiros participarão de uma competição uma oportunidade única de interagirem com nadadores americanos. O projeto inclui muitas outras atividades, como a visita à cidade de Nova York, jogos no Madison Square Garden, passeios e muito mais, como você pode ver a seguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto